Se a gente for perguntar para um leigo, se a gente for ver o senso comum a partir desse quadro clínico, provavelmente o leigo vai dizer que esse é um quadro de hemorróida, um quadro de doença hemorroidária. Se eu perguntasse, por exemplo, para minha mãe, que não tem nada a ver com medicina, ela provavelmente falaria, esse deve ser um caso de hemorroidas. Tudo bem o leigo falar isso, a minha mãe pode falar isso, qualquer pessoa que não seja um médico ou um estudante de medicina pode até falar isso, mas é nossa obrigação saber que na grande maioria das vezes a doença hemorroidária não causa dor. Então esse é o primeiro CCQ que eu queria chamar muito a sua atenção, porque esse tipo de questão é muito comum nas provas de residência, as bancas sabem que o senso comum, existe esse senso comum de que a doença hemorroidária causa sangramento e dor e muitos médicos, infelizmente, acabam se caindo nessa pegadinha, caindo nesse erro, sendo levados pelo senso comum. Então o primeiro ponto é você anotar isso. A doença hemorroidária causando dor é uma exceção. Então sempre que a gente tiver essa descrição de dor intensa na evacuação, associada a sangramento, o principal diagnóstico, a principal hipótese diagnóstica é a fissura anal, exatamente como está ali na letra D. É uma questão fácil, esse é aquele tipo de questão que a gente não pode ter dúvida, porque os concorrentes bem preparados não terão dúvida nessa questão.